Como eu disse o meu plano para o jogo crachar a batalha, vou tratar aquele gargalo ali na frente Com isso a gente vai ter maior chance de defesa contra eles, que a gente vai poder cercar isso bonitinho Vai crachar de novo? Ela está foda velho, eu dei o jogo Posso jogar? O que está acontecendo? Não tem nada demais, não tem nada de mod aqui, não tem duas sabe Eu já usei elas Vou entrar tanto tempo BoaARRY Tem alguma coisa nesse lado esquerdo do mapa, é toda hora que eu vou olhar pra lá. Não tem nada aqui, Jogo. Os caras são malucos, Jogo. Olha lá, crachou. Descrasta de novo e eu não vou jogar o Hermione não. Ah, para, chato pra caralho isso. Agora como eu vou chamar a atenção de vocês? Ah, até que veio todo mundo? Você fica com esses caras aqui. Eu vou precisar de muita flecha. Volta mais com vocês. E aí, PHB sumido, tá bem? Nosso caro irlandês. Nossa, você está na Irlanda ainda. O problema é esses cavalos me alcançarem ali. Mais caro irlandês. Estão indo rápido. Jogos. O fogo está aqui. Descrasta. Volta-me. Agora eu sou italiano oficialmente. Pegou cidadania e aí sim. Conseguiu fugir das garras do postil. A Irlanda paga mais? Cara, você está ligado que eu só acredito nessa informação de um jeito, né? Como é que eu vou saber se você está ganhando bem mesmo? A Irlanda está aqui. Olha lá, o cara bateu no pé. Eu estou pedindo dinheiro para comprar uma coquinha gelada. Mas eu vou tentar dar uma investida nessas carroças. Nesses cachorros aqui. Para ver se a gente consegue fazer eles atacarem a gente lá no gargalo. Porque sem essa máquina não vai. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Pega o cachorro, pega o cachorro. Não, sai fora. Sai, 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 sai. Ai meu deus. Correm com suas vidas. Correm com suas vidas. Correm com suas vidas. E aí tio, com a D'Arche também O que dá 30 ordens, porque se você não ficar clicando o tempo inteiro e uma de encostar neles, eles param de andar Mas acho que isso é um jogo de provocais, né? Esse cachorro está vindo aqui pelo menos Venha, 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 consiga! Consiga, cachorro! Não, calma aí Vim na Irlanda faz menos de um mês, se eu começar a trocar o parceria tu vai ver Vou ver o que? Acho que vou ter que trazer um cara corajoso aqui Para jogar umas flechas nos caras Preciso de um corajoso só Não sei se você passar nessa minha massa de Orcs aí, né? Oh, Jariot! O que você quer? Não sei se você não faz isso, porque essas camadas para manobrar é uma merda De novo, mais um aqui Botou o problema em todo mundo Saiu fora de novo Ignora o gramanhão, velho Ignora o gramanhão, velho O que matou vocês foi o que vocês desfirmam da rota, velho Aqui nós vamos! Mudando! O primeiro problema de flanquear depende de vocês, mas se não der certo tem infantaria para eles Vem pra cima! Vem pra cima! Vem pra cima! Vem pra cima! É a casa do Brasil! Acho que acordei eles... Ou ainda não... Não, acho que sim! Sai, 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 sai! Não, não vai por aí, tem um gramonhão voando ali! Corra por suas vidas! Imagina você ser esse Goblin aqui agora! Imagina você ser um desses Goblins aqui agora! Calma aí, atenção para a armadilha! Tem dois no lugar, flecha nele! Sem parar, vai! Fimpa, 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 fimpa... Proveita, aproveita, mais flechas! Vamos lá! Você já era. Quem vence? Um demônio muito puto ou um gigante com problemas? Um gigante com problemas. Cara, eu nem acredito que esse Goblin vai ter que sobreviver. Agora começou a briga de verdade. No gargalo a gente vai deitar todo mundo na porrada. Vamos jogar lá o dedo. Deixa eu botar um pouco esse jogador pra mim ver. Porque senão ele vai se tornar muito fada. Você e o Esquadrão de Choque na direita aqui agora. A gente vai deitar o dedo. A gente vai deitar o dedo. Mais chariots! Estão movendo rápido! Vigions! Estão movendo rápido! Jogando as minhas dinâmicas! Estão movendo a energia. Nós ainda somos os tribos! O PC é ele! O PC é ele! Ok. Vocês não ousam correr até que eu flanquei vocês A pessoa que lhe atreve a tal lugar Mais garros A gente liga o que fazer, esse gargalo é muito bom Caramba! Muitos hinos são ruins Tratadinha É um prazer que vocês quiserem, eu vou te sobreviver esse filme. Chariot, mostre o inimigo! A próxima! E aí E aí Vai precisar alcançar esse cara aí, ele corre a 55, vocês correm a 70 Estou voltando ainda, que me derrubou Estou voltando ainda Aação no segundo ano, que o Caracol! Ação no segundo ano! 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 Vamos para perseguir essa galera ai! Tem um cara vivo desde ali! Ninguém acerta ele. Ficou 9 de vida. Acho que não sobrou quase ninguém no exército deles, então não vai ser uma preocupação. Eu não tinha visto nenhum full stack próximo do Scarbrand, além desse aqui. É uma facção difícil de enfrentar, não vou mentir não, de orc. Quer dizer, de orc não é difícil, eu estou usando mais goblins do que orcs negros. Mas os orcs negros conseguem brigar de boa com as colitas. Acho que vai ser mais efetivo se a gente sair de cima deles, né gente? Vamos fazer que nem aquele negócio, vamos dar uns 10 minutos de vantagem para eles fugirem. Agora sim, vai parecer. Agora sim, vai parecer. As vezes eu tiro fotos dos bagulho do Warhammer que eu falo, mano, talvez eu use aqui em uma RPG, eu nunca uso. Imagina se os senhores goblins pudessem se rebelar, o que é isso aí, mano? Esquece isso daí. Tem que tirar o soldado da morte dele ali, é dali que está vindo os escolhidos. Para a tristeza do Scarbrand, olha o que ficou pronto aqui, exército só de orques negros. Vou descer ela ali, vou descer para você depois. Eu gosto dele. Vanoff. Galei. Gork. Severi Saval. Ok, então eu vou fazer isso. Você vai trazer lá para o deserto dos orques negros, não? Ok. Calma, Jogo. Respira. Tentando só abrir a fila de pedidos aqui, mas tá difícil. Vou jogar de off-me-tois sim, mano. Espero que seja diferente do último que tinha saído deles, né? Que foi só aquela reskin que eles fizeram. Para mim, por enquanto, é só para reskin, né? E de reskin já basta Warcraft Reforged, né? Tem que passar por eles de novo. Provavelmente eu não jogo no lançamento, porque eu vou querer ver se vale a pena gastar um dinheiro aí nisso. Eu gosto muito do jogo, mas também não sou besta, né? Agora eu consegui ver os nomes. Azog e o Profano. Acho que eu vou colocar o Azog nos orques negros que eu fiz aqui. Azog e o Profano. Não é um Warc Albino igual a do Hobbit, mas tá bom. É, vamos ver, vamos ver. Para mim é essencial, tem que ter a dublagem, óbvio que a dublagem é maravilhosa. Seria um tiro no Pérez, não deixaria dublagem clássica. Se refazer a dublagem vai ficar uma merda. Só para compensar. Eu perdi todos os partidos de Dota ontem, tio. Só tristeza e raiva, mano. Vamos ver se hoje vai ser diferente. Essa vai cair, não precisa conseguir nada não. Ah, eu tenho um exército ali que lutou com vários orques e está vivo ainda de alguma forma. Tem aquelas da gente que também vai cair, não precisa gastar dinheiro aqui. É isso, vou guardar esse dinheiro ali porque eu não sei o que vai acontecer no próximo turno, mas tem uma galera de Norse que vai vir atrás de mim ainda. Olha o que vai acontecer agora aí. E aqui perto, sinceramente, eu só tenho esses exércitos aqui. Eu tenho esses exércitos aqui. Eu poderia trazer esse daqui, o grande G, para ir lá ajudar depois. Só que tem o ar que vai descendo aqui. Não sei se vai rolar. Ah, eu tenho que brigar com o Manfredo e com o Vlad, que ainda. Boa parte dos meus exércitos está na Bretonha, que sinceramente não é o melhor lugar para eles estarem, já que a treta mais séria está em outro canto do mapa. Eu tenho os exércitos! Talvez eu pegue o Skars daqui para ir para lá. Assim que eu tomei de bater no Império, porque senão o Império vai ficar cheio no meu saco. É um sinal para só jogar no Warhammer hoje? Arthur, sinceramente, eu adoraria poder adiantar essa campanha do Warhammer jogando ela por um longo período na live. Mas se você ficar aqui durante todo o tempo que estiver jogando o Warhammer e ficar acompanhando os números, você vai ver que não vale a pena. Até antes de ontem eu estava com 4 vitórias consecutivas no Dota. Agora eu tenho 4 derrotas consecutivas. Equilibra tudo, né? É, vamos ver. Eu só estou jogando muito na vontade de Dota em quase 2 eventos que está tendo lá. Porque assim, jogar Dota por não ter nada para ganhar eu acho bem zoado, sabe? Mas ainda como está tendo aquele evento que está dando umas skins bem legais, está valendo a pena de participar. Olha o que eu achei aqui. Assim, provavelmente eu vou apanhar mesmo em emboscada, tá? Mas a gente vai tentar. Porque matar o Vlad e a Isabela é uma tarefa beirando o impossível. Tá. Os ladrões tinhosos eu tenho que fazer ele atacar a Cavalaria dele aqui. Senão vai dar ruim. Os Squid tem que ajudar. Aranha Aranha Aracnarokia me pode ajudar com o ascendente grande. Vocês Aranhas, eu quero que vocês incomodem o Vlad e a Isabela. Vocês vão atacar esse esqueleto aqui atrás. E esse arqueiro pode ficar aqui. E esse outro esqueleto. Esse outro esqueleto. Fica desse lado aqui. Você vem. Você vai atirar aqui. Você atira aqui. Você atira aqui. E você atira aqui. Aí você vai atirar na Isabela. Você vai atirar no Vlad. você vem aqui, vem aqui, 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 aqui arqueiro acerto aqui e acho que eu tinha perdido, mas vamos lá O que é isso? O que é isso? Vamos dar os alvos aqui agora, esse daí pode ignorar porque ele não vai chegar vivo ai Vocês vêm para cá, tentar salvar o amiguinho ali Vamos ver se ela está correndo O que é isso? 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 Eu não sei o que é isso... O que é isso? É por causa do negócio de reanimar mortos que eles tem lá Toda batalha eles tem chance de voltar dos mortos Só que aí volta tipo sei lá 3 unidades e eles podem reanimar um exército inteiro no mesmo turno porque tem o Hanimar mortos, só de certa forma nem ficou triste da saída do programa só os escolhidos que podem ficar optando no jogo O que é melhor do que o Hanar? O que é melhor do que o Hanar? Sim, eu sei, o que é melhor do que o Hanar? Eles vão poder se curar, até chegar lá perto E aí Calma aí, vocês vão acertar aqui, o zumbi não precisa matar aqui Ele morre para qualquer coisa que encostar Canti-node Cantes Vamos rápido! Come on 바로 Vamos lá! Come on! Coahaha! Vamos, vamos! Eu vou matar a Isabela! O que você está fazendo? A gente vai fazer isso! A gente vai ajudar! A gente vai ajudar! A gente vai ajudar! É, mas ele está jogando louco! O que você está fazendo? É, eu não vi! Você não foi pego pela carrualho, né velho? Mas tem Mascaramuço por isso. A Mascaramuço por isso! Especialmente! Ele é melhor que você. A Mascaramuço! A Mascaramuço! A Mascaramuço! A Mascaramuço! Eles foram fechados! Agora eu vou fazer o que vocês são! A Mascaramuço! Não tem o que fazer, amigos. Agora eu vou estar diretivo, tá? Qualquer vitória que você faça não vai valer a pena. A Mascaramuço! A Mascaramuço! Esse exército aqui, adeus! O Vampiro tem que amontoar 30 stacks um em cima do outro e ficar dando resolução automática. Porque não vale a pena lutar nenhuma batalha, velho! Abora! Pela vida! O e-mail! Certo! Quando a Mascaramuço dealand idéia! Ele deveria ser a Mascaramuço! Ele deveria ser a Mascaramuço! Quarenta, não sei, mas... Que aí você deixa os caras nunca... Perder a XP, digamos assim, porque eles não morrem, né? E o Sr. Lindário, sempre não adianta se derrotar ainda. Enfim, eu tô reclamando pra caralho, mas essa é minha mente. A mecânica aqui é injusta, eu fico muito puto. E o Vlad, atualmente, ele tá muito quebrado por causa disso. O problema do Imperno é nem o Festus que tá lá, deixa o saco toda hora. É porque os Vampiros não morrem. Ok, parabéns Vlad pela trapaça aí. Vontade de só recuar e deixar o Arkham atropelar os Vampiros. Eu acho que o Festus vai conseguir terminar de bater no Imperno pra mim, eu não vou precisar ficar aqui, né? Embora eu provavelmente ele me ataque depois. Ah, eu acho que o Festus vai conseguir terminar de bater no Imperno pra mim, eu não vou precisar ficar aqui, né? E aí Aí tem esses caras que também decidiram atacar a gente Vou te contar Aqui é só elite Tem os caras que protestaram na grunde Não precisa de suicídio fazer isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí De alguma forma o exército está ali ainda perfeitamente invisível. Ixi, apareceu. Ele estava todo de boa ali em cima. Como é que o mapa daqui é custom? Não, então não foda-se. Vamos lá. Desmorte desfeita Ele foi derrotado Mas na perda vida Porém é possível perderá O que não se possui Deutou o Vlad von Karsten É, na verdade eu não derrotei Na cara está com a espada de Keine Girbin morreu em batalha Vamos ver se eu consigo aliviar Alguns dos frontos Para a gente poder focar em outros Está difícil Lutar tudo isso Uma vez só Asta Kagote Mas é menos exército Vindo atrás de mim Então eu vou aceitar E você Você tem que ganhar por Zeg O Zeg está bem forte aí embaixo Eu acho que Vou fazer parte com você Torço para que ele ganhe a guerra Mas Eu já tenho as minhas Para cuidar Esquece o Império Vamos para cima do Vlad É legal que o ícone da coroa está comigo ainda Mas eu já abandonei a coroa Eu acho que o ícone da coroa está comigo ainda Eu acho que o ícone da coroa está com o ícone da coroa Ainda estou com o Carcaçone que é o objetivo do Wagn Então não tem problema Vamos continuar avançando as castelas da Bretonha Para tirar os apartamentos de elite que eles têm O que? O que? O que? O que é o Kog? O que é o Kog? O Kog? O Kog? O Kog O Kog Você Tem uma região aqui que tem o clima adequado para você Ou seja, tem exército aqui em cima Tem Parece que é merda Se bem que O Pilar dos Crânios é a mesma Dusk Vamo fuçar Se não tivesse ninguém, dava pra gente pegar e repor ali e fazer um exército nas costas deles Nesse caso fica complicado Esse cara aqui tá imortal já, mas se desce pra deixar ele vivo um pouquinho mais Vamo ver o que a gente consegue fazer Aqui o exército não tá fraco, o problema é que a situação aqui está tensa e dramática nesse topo Grande G Você alcança o King-Hoff? Se eu pegar o King-Hoff, a gente vai gerar uma 3x5 deles É um sacrifício que vale a pena tentar Ae, tira essa montaria Esse cara não tá sem nenhum item também né Tira essa montaria também O bagulho pra você causar medo e pavor aqui é bom O bagulho pra você causar medo e pavor aqui é bom O ataque e despedaçador também é bom Coloca... Mas já já foi tudo, topo em mentor Equipamento seu, você tá sem armadura Vamo botar uma armadura pra você não ficar tão papel Telo de bronze é bom porque a gente ganha bônus pros aliados em volta É isso Pode ficar no Javali mesmo, se bem que em cerca eu acho que vou precisar de vocês quem tá no Javali Vocês Eu preciso de gente forte aqui Vamo lá, se a gente pegar essa cidade aqui vai ser ótimo pra guerra contra o Vlad Vamo lá Isso aqui de essência física foi pra ele Bora Eu lembro que essa muralha aqui era bugada, não sei se ainda tá Mas esse gargalhinho aqui, se a gente pudesse brigar ali ia ser bom Se eu tenho magia em área Vou tentar atacar por aqui Eu acho menos perigoso Tem que saber eles arrumarem no mapa do N2 escutebolese Tem que saber eles arrumarem o mapa do N2 escutebolese Sim Vocês tem uma missão, velho. Deu um descastre inteiro pra mim Por favor, tem um arrumado escantilho. Estou bem durinhado, gente. Cara, qual é esse ponto aqui, não? Que sinistro. Olha esse aqui, tem um olho dentro? Eita porra, olha esse aqui, velho. Até, esse aqui está bugado, mas olha quando aparece lá dentro, que da hora. Mano... Quanto vocês aceitariam pra entrar num lugar igual a esse aqui, gente? Com essas monetárias, assim... Quanto vocês precisariam pra vocês entrar num lugar desses? Não sei não, vai lá e passa uma noite lá dentro. Eu vou acelerar até eles quebrarem o portão aqui. Aí, está desculpado, dá pra andar ali. Beleza, beleza. Agora, tem que tirar eles pra xix aqui, olha. A mortalidade vem junto, de repente você achar lá dentro, mano. Não sei se está desfugado não, hein. Ah, esse cara está vindo aí. Consegui uma hora, velho. 1", 2", 1", 1", 2". 1", 22", 1", 2", 3", and YOU! Essa é uma agressão! Vamos sair! Onde você está? Passe-me! Faça o meu pedaço forte! Crianças! Time for slaughter! O que é isso? 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 E aí Deixa o que deixar correr a magia A ver se tem logo aqui E aí Pega ele porra Tava com este lock vejo Toma na bunda E aí 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 Que bom Eu vou matar uma esfera e agora eu vou me derrubar Ele matou uma esfera e agora eu vou me derrubar . 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 Mas a derrota a gente já tem né, a gente vai caçar a humilhação agora. Como o exército do reforço está em marcha, ele vai estar cansado, então até chegar na linha de frente para brigar com a gente, acho que eu tenho tempo suficiente para bater esse daqui. Vamos lá. Nossa, ele é totalmente desnivelado o mapa e não dá para enxergar nada. O reforço já chega em 50 segundos né, por que a gente esperar o reforço? Porque eu poderia aproveitar para o outro lado do mapa que não enxerga. Aqui nós vamos! Vamos fazer isso! Acho que é até mais seguro para a gente. Pronto! Vamos aguardar os jovens. Quanto mais vai ter habilidade de... Ah não, acho que ele não vai ter não, por que... Só as facções jogáveis que pegam a habilidade de exército. O do Gort não pega não. Eu acho. Ah, ele não tem não. Não tem não. O que é assim? O que é exército? O que é que você não vai fazer isso? O que é 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 isso? É isso? O que é isso? 1. 1. 2. 1. 2. 2. 3. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chester! Get him! Place for war! Stop her! Setting a bag! Stop her! This is it! This is it! This is it! It's time! Nine godlies war bars! I'll do it! That is the new tree! Let go of the house! Get him! Where's the brainchild? Do it run! Kill her! It ain't! Special! Super! Where's the scrap? Time to get nasty! I'll do it! I'll do it! I'll do it! Those guys don't complain because they call them as dark as well. What kind of piece of São Paulo here? I'll do it! Wait! No! We've got a good one! Catch him! You're the damage! One! Three! Two! 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 One! Jovem-se, Aniline! Não concluímos, Walthus! Não podemos nos reivindicar! René, não se esqueça de fazer isso! É hora de chegar aqui, mas... Aproveita! Ainda bem que os natifongos são bem brilhantes, que a gente tem que chegar alguma coisa, né? O que você quer? Correndo! Ha-ha, matando! Correndo! Show-a! Ponte-a, corre-a! Vai crachar agora, né? O cara foi difícil, cara, tem um brinco bonito. O que é isso? O que é isso? Esse item aqui é muito bom, ganhando dano perfurante e redução de perda de vigor, a tropa nunca cansa. Ele está até disposto ainda, ele está lutando no começo. A pergunta que fica é, está de noite ou fica pior? Cara, olhando para o céu aqui, eu diria que deve ser umas duas, 45 da tarde. O que é isso? 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 Só põe os fungos aqui, põe a força da arma. O que falta? O que falta? A gente pega Bastoni Jenkins Ataque a Brione Essa é a minha terra Não vou destruir tudo Agora é a hora Vamos colonizar uma guerra aí Para tirar da mão dos caras Faz um negócio de andar aqui Porque se não Vai ser difícil Ataque a Brione Correndo Para trás Eu queria muito convidar você para brigar com os Vampiros Você podia fazer essa aí pelo time, né? Podia fazer essa aí pelo time, né? Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Essa é a minha terra Sim, por favor Beleza Vão para a guerra Vão para uma guerra Vamos conversar Esse aqui tira tudo A gente está atacando o estágio ali Não dá para fazer nada Essa é a minha terra Eu tenho R$4.800 Eu tenho R$4.800 ainda Para fazer alguma coisa Na verdade R$4.300 Depois de terminar esse exército aqui Vai faltar dinheiro Então aqui em 8 piques Vamos montar o exército Porque nem todas as coisas que estão acontecendo Se eu ficar pensando muito Já viu, né? Tem que jogar agressivamente contra o caos O Hermetrize está na promoção Mas está muito caro ainda Está quanto? R$150 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 era o preço dos jogos Antigamente Antes do universo ficar triste O que você quer? Assim o exército não vai sair tão caro Depois vai fazer a manutenção ali Aí foi reclamada a produção A produção acabou A promoção que eu tenho R$150 no 3 vale a pena Viu, Nelly? Saber o que será com você? R$150 no 3 vale a pena Considerando que você vai ter o mapa mund Aí já vale Mapa mund Pode encher de mod Para jogar com muita facção Que não tem no jogo ainda As possibilidades são imensas Ah é, com certeza Tem que ter o dinheiro Importante Tem que não comprar sem ter o dinheiro Vamos parar Mas eu nem acho que vai dar tempo Acertei todo o meu dinheiro Ainda tenho R$100.000 Tô com medo daquela onda de Norska Que tá descendo nas terras escuras lá Ah, você não vai declarar guerre em mim de novo, não é verdade? Ah, na moral, não tenho tempo não, mano. Eu queria muito deixar o Karl Franz para o Fessler se cuidar, mas ao invés de ele vir para cima do Fessler, ele vir para cima de mim? Vai ficar difícil de ignorar, né? Eu acho que apareceu. Os Kulak eu sei que a batalha é em mapa customizado, porém, sem ter um exército apoiando, vai ser meio difícil de defender. O que é bem triste, só Goblin não vai conseguir segurar esse aqui, mesmo que eu tente, é o máximo. Então, deixa ele pegar. Paciência. Vou montar um exército no Monte Combade também, porque é a única entrada que eles têm para montanha mais perto aqui. E no Pináculo de Prata também. E essa é a primeira parte da invasão, hein? Não que eu acho que eu vou chegar até a segunda jogando, porque eu acho que vai prolongar muito, porque cada turno está demorando muito para jogar. Não sei. O que vocês acham, gente? Eu devo? Coisa mágica que brilha. Às vezes eu acho que o Xamã tá de sacanagem, mas se isso ajuda a nós, eu falo de mimimi. Chances de contrário de magia é mais 5% e capacidade da reserva de poder dos ventos de magia é mais 10% para todos os exércitos. Eu vou tentar fazer mais um turno antes de eu trocar de jogo ainda hoje. Então, Calfrance. Tem três cidades ainda, que são essas três aqui de cima, né? Eu adonaria poder ignorar vocês de verdade. Eu adonaria poder ignorar vocês de verdade. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. O sonho orgulhoso de Athel Loren, que brilha tanto como uma pedra de grana. O que você ganhou? Tudo bem, então. Eu vou fazer isso. Quem pode nos derrotar? Tudo bem, eu vou fazer isso! Eu que tenho a gente mergulhosa. Todos desculpas. Eu vou fazer isso. Não quero ser, mas vc. Qual é a força. Meu Sixto. Tem dia. Estão prontos! No caminho! O que eu vou conectar com você? Agora? Quem pode nos manter? Isso funciona. Deve ter um exército aqui. Acho que seja o suficiente para o que eu preciso fazer aqui. Mas se você for batendo Trogba nesse turno... Já valeu muito a pena. Já que é um dos objetivos para acabar com a razão de Norsk. Então eu vou fazer isso! Estou fazendo isso! Eu vou pegar os inimigos! Eu vou pegar os inimigos! Eu vou pegar os inimigos! É o momento! Não! 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 Será que tem alguma cidade de level 5 ainda aqui? Talvez Castanar toa Jenkins Esse cara aqui tá meio perdido como a gente já viu A gente vai pegar ele na surpresa Sem pra gente que ele tá querendo ir, mas... Grebitz Pulou pra cá O que tá faltando aqui pra gente é aliada Aliadas então é jogar a bucha de canhão lá na linha de frente contra o Skars Enquanto a gente briga aqui com todo o resto que tá faltando Mas tá difícil achar aliadas Eu até pensei em fazer aliança com os skins Já houve alianças com o Quicken em relação ao Skars Enquanto o Kawas eu acho que valeria a pena fazer essa aliança Porque ele não gosta de mim A relação tá aumentando aqui Mas... Muitas invenções que eu tenho para te matar Olha, nem se oferecer 100 mil ele quer fazer acordo Porque não tá dando nenhuma opção de equilibrar Olha Aqui eu tô pedindo dinheiro, calma aí Oferecer... Nem 100 mil, pacto de inagressão Tá vendo Mas é só um útil presente então pra você, vai Pra melhorar nossas relações aí Não dá pra gente ser inimigo, mano Preciso de aliados Você também podia ser meu amigo né, Grizzles Você poderia ser útil Eu tô tão quietinho no canto aí 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 Mas aqui eu também tenho parte na agressão De resto eu não me odeia De resto eu não me odeia Seja muito tempo O Zeg quer aceitar a confederação comigo Doutor Zeg, mas aí você me deixa numa situação muito difícil, cara Se fosse uns turnos atrás eu adoraria ter você como confederado Mas agora eu não sei se eu preciso de você mais como aliado Como confederado Porque você é o único Orc que gosta de mim Que tá no mapa Ah, você tá se ferrando aqui embaixo também né Hum 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 E agora? Fazer uma conversa com ele? Se vai embora esse cara não vou usar Se eu gostar de montezer do zero vou saber o que tem nele Marcos, vai exibir? Mina de ouro de juramento. O ouro de juramento, ou galbarás, é o ouro mais puro, estregado nas profundezas mais abissais. Os depósitos deste mineral são raros e remotos. Tá, e outro? Os maior ossos. Credo aqui, baita pilha de ossos. Aumenta a nossa reserva de produtos de magia, mais 10 para todos os exércitos. Passa-se-se-coblin, o que quer o Zoginecto? Quem precisa de arruinar? É que essas construções estão uma bagunça. Não dá para dizer que não. Mas o Zoginecto realmente não estava em nenhum lugar. Ela está ferida. O Zoginecto é o Zoginecto. O Zoginecto é o Zoginecto. Quem é o Zoginecto? Da onde você estava recrutando um orque grandão se não tinha construção em lugar nenhum? Enfim. Dadas as opções apresentadas, vamos encher de monstro aqui. Não tem muito o que recrutar aqui nesse lugar. Você precisa de ajuda? Estou bem, Zoginecto. Bom, acho que de exército dele já arrumei todo mundo. Nossa, ainda aumentou bastante por causa dessa confederação, o que é bom. Infelizmente, como eu disse, não tem nenhum lugar ainda para recrutar o Zoginecto. Vamos montar um exército novinho. Mas eu disse que ia montar um exército aqui para cima, aqui para baixo acho que está sob controle por enquanto. Vamos ver o que vai acontecendo. Olha o cara com caderno aqui. Vamos montar um aqui. Nossa, que vontade de atualizar esse cara. Não é só para bater em Norsk. Ah, mas eu não vou usar não. Código de Honra, não usar sem unidade. Só no campo do Nagashi que eu vou abrir em sessão. O que você quer? Vai! Seguem para a batalha! Vai! Certo... Esse é um dos exércitos. Próximo Monte Bombaio. Ficou mágica! O que é que você quer dizer? Basta deixar vazão de túnel para ele, para ele conseguir ficar pulando para longe dos caras. O que você quer? Para você, eu queria bloquear o exército desse cara aqui. Você é o boss. Vou parar de ficar na minha terra. Agora! Eu sei o que poderia me parar! O marco de nega XR para brigar com os vampiros ali seria perfeito. Mas... Até o tempo de pegar level 5 é uma eternidade. Até lá já matou os vampiros. Meu Deus, acabei de ganhar uma aqui que o cara de naga do meu time deu 4k de dano, como pode isso? Ainda bem que ia ser o aliado então, né? O tapa normal, 4k? Eu vou te deixar mal acostumado, você não está comigo. O que você quer? 4k de dano na partida inteira? Oxi! Nem sabia que dava para ver essa estatística. Tchau! 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 Mas se o Vlad me ajudasse contra o Arkham, ia ser a coisa mais absoluta de cinema já vista de Arkham. O cara, tipo, ter a consciência de pedir paz comigo pra depois me ajudar a salvar o mundo e depois a gente brigar entre si de novo, ia ser lindo, ia sonhar muito. A minha função aqui é bater no Trog, e se a gente bater no Trog valeu a pena esse exército sobreviver aqui em cima. É então, não deveria ser foda de acontecer, porque meu, né? Se fosse a leira pra salvar o mundo, é totalmente condizente com a parada. Pra que desse pedaçado... O Bat Exército não tá difícil de bater, né? Só que eu acho que não compensa lutar. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.